Você sabe como é, esses caras querem, elas também querem, tem taxa, é pra ele sofrer Se ninguém diga, corre igual papi Você sabe como é, esses caras querem, elas também querem, tem taxa, é pra ele sofrer Se ninguém diga, corre igual papi Tu é sangue, suga, suga, toda suja, sai da minha mente que eu não lavo, ela vai suja Vários filhotas puxam, fazem um, vê se atura e não surta, meu cachê é caro, não pague, boca de curva Ela é diurna, praia de manhã, fode de manhã, pra ficar com a pele boa e calça e fecha na rua Me atura e não surta, que é pura, tu espera na filocura, dinheiro limpo parece louco Quando eu aguanto você, quando eu canto, você cruva Você sabe como é, esses caras querem, elas também querem, tem taxa, é pra ele sofrer Se ninguém diga, corre igual papi Você sabe como é, esses caras querem, elas também querem, tem taxa, é pra ele sofrer Se ninguém diga, corre igual papi Não falem nada da burra, maldade, em paz, se não adivinem, é que não vai colar Pisa, fofo, bebe, 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 bebe de novo, é, bebe mais um doido E bota a bof, é, ela quer de novo, vi, visão de um olho, vi, vi, não foi fofo Vi, tra, dois people, vi, virando half e pouco, abovinha em vingativo só um pouco Pra minha cama, nego, só um boldo, pele dourada parece no outro Alguns querem, mas não podem ser Alguns tentam, vai ter que nascer Vai ter que sangrar, vai ter que correr o duplo Vai ter que morrer pra nascer de novo Você sabe como é? Esses caras querem, elas tão bem Se tem taxa é pra eles sofrer Se ninguém quer, corre igual o Bapê